Eles são transsubstanciais, representam, eles representam o corpo e o sangue, não são, mas representam. Que a graça que está sobre a igreja está sobre nós, por causa da sua morte e da sua ressurreição, nesse momento, nós vamos celebrar esse momento com muita alegria, em nome de Jesus. Mãe, levá-la.